Bom dia maltinha, como é que é? Sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje vamos fazer aqui um vídeo em que eu gostava de passar uma mensagem simpatizantes do canal, aos subscritores e a alguns canais também que eu sou inscrito principalmente talvez mais, se calhar, motovloggers mas fiquem por aí, vejam a introdução, deixem já o vosso like ajuda-boé nas estatísticas do canal e como estão a ver, hoje há um vídeo cedinho, logo pela manhã e o meu boneco já está aqui a falhar já agora, não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais como o Instagram, o Facebook, tenho sempre lá nas Stories ou no Feed, atualizado dos últimos vídeos que saem por isso, se vocês não tiverem as notificações todas ativas aqui no Youtube não se esqueçam de subscrever e ativar todas as notificações senão vocês não recebem todos os vídeos e mesmo às vezes com as notificações todas ativas vocês não recebem realmente todas as notificações porque às vezes a plataforma aqui do YT às vezes falha nisso por isso, sigam-me também nas redes sociais Instagram, Facebook porque eu ponho sempre lá informação desde que saem vídeos novos e está sempre tudo atualizado vejam também as minhas fotos, deixem lá uns likezinhos e já agora, vejam aqui na descrição deste vídeo têm aqui as minhas parcerias que me ajudam também a que tenha mais visualização nas redes sociais seja no Instagram ou aqui no Youtube e eu também acho que devo partilhar informações sobre eles cliquem aí nos links que estão na descrição e se vocês gostarem do conteúdo deles, claro comecem a segui-los porque são páginas realmente muito fixe e como vocês podem ver rapaziada aqui pega-se cedo ao trabalho seis e meia da manhã e vocês não podem ver nada porque na realidade está tudo escuro ali atrás não é? pois é, está noite aqui começa a ser o trabalhar de noite a nada este é o horário de inverno que ainda não me dão bem, então maltinha este vídeo de hoje era para falar sobre um assunto que eu acho pertinente tal como muitos outros canais de Youtube seguem o meu canal eu também sigo outros canais e atualmente acho que principalmente no mundo do motovlog isto está um bocadinho parado porquê? porque há um mito e eu queria desmistificar isso e queria também lançar isso como desafio principalmente aos motovloggers que é há canais realmente bastante bons que não estão a trazer conteúdo porquê? ou porque não há nome de moto ou porque não tem microfone ou então porque não tem vontade de fazer vídeos pá, e na realidade o motovlogger se o conceito desse canal é apenas e unicamente fazer motovlogger eu compreendo e não vou por esse lado mas são canais se eu estou a trazer estes vídeos são porque são canais que eu acho realmente bastante fixe e que deixam de trazer conteúdo porque há sempre uma desculpa pá, e quando vocês gostam daquilo que fazem e fazem as coisas com gosto pá, tragam conteúdo nem que seja um caro vlog se vocês não querem mostrar a vossa cara metam um boneco como o meu façam alguma coisa original e atenção eu tenho boneco não é para esconder a cara porque é a minha imagem foi assim que eu comecei a fazer o meu canal de Youtube comecei numa vertente em que eu não aparecia nos vídeos era mais car porn mota porn viagens porn as viagens não eram porn as viagens eram mais back the camera pronto, era um gajo que estava sempre atrás das câmaras e como o pessoal pediu várias vezes para eu começar a aparecer nos vídeos eu não queria ser apenas mais um Youtuber que aparece e fala e faz igual a todos os outros então achei que a ideia do boneco seria para já inovadora diferente e autêntica como eu sou autêntico é assim que eu sou gosto de ser diferente dos outros pá, gostem ou não gostem é assim que eu estou a fazer os vídeos do meu canal e o que interessa é que eu estou a curtir um molho aquilo que estou a fazer pá, e como eu estou a curtir aquilo que faço e há canais que eu gosto de ver o conteúdo deles mas atualmente está tudo muito parado o desafio que eu ia lançar era fazerem vídeos pá, se vocês não têm um micro para a câmera inventem um micro como eu inventei para a minha para fazer motovlog eu queria fazer motovlog à boi da tempo não queria gastar dinheiro com os micros fabriquei um micro artesanal pá, e e gostava de ver mais vídeos não vou dizer canais em específico até porque não tenho que dizer qual qual era o canal que eu gostava de ver aqui a fazer vídeos mas atenção mesmo para os canais que trazem vídeos de carros pá, tragam vídeos vocês têm conteúdos excelentes tragam vídeos e se não conseguem fazer com as câmaras pá, façam com o telemóvel vejam os vídeos que eu fiz ao início em que eu fazia carvlog mas a imagem estava virada para a frente que é a típica chamada POV ou então FPV First Person View pá, tragam conteúdo há um desafio que eu gostava de lançar já falei com alguns motovloggers carvloggers youtubers ou o que vocês queiram chamar que era qual a vossa estrada de sonho não vou estar agora aqui a desafiar youtubers ou em específico mas desafio toda a gente que está a ver este vídeo e que tem canais de youtube e quem não tem canais e está a ver este vídeo pá, tentei lançar o desafio aos vossos amigos que têm canais e não se esqueçam de mencionar o desafio do John Diesel que é o primeiro desafio que eu estou a lançar acho eu não sei se não for o primeiro desafio olha passa a ser o desafio x pá, aquilo que eu gostava de ouvir-nos no youtube é qual era a vossa estrada de sonho estrada que vocês gostavam de fazer realmente pá, há muita gente que gostava de fazer a Nacional 2 por exemplo o percurso inteiro da Nacional 2 há muita gente que gostava de fazer aqui estradas na Suíça há pessoal que gostava de fazer estradas no Japão pá, qual é a vossa estrada de sonho na realidade com que carro ou moto é que vocês fariam essa estrada quem é que vocês levavam convosco se vocês iam sozinhos para fazer esse percurso ou se queriam levar alguém e quem é que iam levar se eram amigos se era a namorada se era a mulher se era o cão o gato quantos quilômetros tem essa estrada ou percurso o porquê de quererem fazer essa estrada pá e mencionem João Diesel no desafio e bora lá desafiarem-se uns aos outros se vocês quando fizerem um vídeo e quiserem desafiar alguém em específico desafiem e mencionem e vamos criar aqui interação entre os vários canais sejam eles de carros de motos de viagens pouco interessa não interessa façam esse conteúdo eu gostava de ver este conteúdo a ir para a frente este desafio e pá fico à espera de todos vocês fico curioso e não me vou alongar aqui muito mais neste vídeo se não fica um vídeo longo e vocês basam já por isso deixem já o likezinho antes de basarem que é importante para o canal ajuda o canal a crescer e ajuda a chegarmos cada vez mais longe e para eu poder também trazer mais vídeos porque se vocês não põem like eu presumo que vocês não gostam e quando vocês põem like eu vejo que vocês gostam pá eu faço mais vídeos e se vocês querem ver conteúdos diferentes deixem aí nos comentários subscrevam-se se não não são inscritos e se estão a ver este vídeo pela primeira vez e se não estão a ver o vídeo pela primeira vez e não são inscritos inscrevam-se na mesma é aí a ganda boa e bem ali com os máximos ligados deve ver mal e por isso siga para a frente pessoal desafiem sejam desafiados e criem novos desafios fiquem atentos ao canal porque eu não vou trazer aí mais desafios isto a comunidade do Youtube anda aqui um bocadinho parada estes últimos tempos eu vou trazer aí mais desafios e eu fico à espera de ver quem é que aceita estes desafios por isso criem uma corrente de interação entre Youtubers sejam eles pequenos sejam eles grandes sejam eles com um subscritor ou com um milhão de subscritores eu gostava de ver essa interação e gostava de ver os Youtubers ajudarem-se entre ajudarem-se mais uns aos outros ok pessoal por isso fiquem bem um grande abraço a todos e muito cuidado nas estradas quando estiverem a conduzir façam atenção a vocês e aos outros e um grande abraço a todos fui me Tchau, tchau.